Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Dilmora na área, galera, antes de começar o vídeo, dá um like pra fortalecer aí Senão o YouTube não encaminha esse vídeo pra outras pessoas Dá uma força pro Dilmora aí Esse joinha é muito importante pra mim, viu? Comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Pra não perder nenhum vídeo E chega de conversa, que eu gosto de mandar o vídeo direto pra vocês aí, ó Sem conversa fiada Tamo junto, forte abraço Se inscreve aí, jóia Essa daí é ligeira, desconfiou do marido Ele pegava o carro dela e do nada dava uns perdidos Mas ela instalou um rastreador no seu poçante Já tava desconfiada que o marido tinha mãe O plano tava perfeito no dia que ele saiu Ela rastreou o local e onde ele foi ela seguiu Com controle do alarme na mão e no ódio Doide essa mulher, tava com sangue no zóio Na localização do carro da Fiel Mostrava que tava parado dentro do motel Com uma chave reserva e com o alarme ela foi lá Pra quando disparar o alarme o quarto ali encontrar A recepcionista, se não for uma amiga É certeza que na vida ela já também foi traída Por isso que ajudou e liberou a entrada Nessas horas até as inimiga virar amiga do nada De quarto em quarto, com cuidado passar E apertando o alarme pra ver onde ele tocava Valem-me, meu Deus, essas mulheres inteligentes É pior que se açaia onde nós tá, elas acham gente Parece uma ninja, que mulher ligeira Chega engatinhando pra pegar a bagaceira E ouvindo nas portas pra não dar errado E abri a garage certa pra achar o marido safado O alarme disparou e bicho e a casa caiu Eles estavam no quarto seis, a garagem ela abriu Entrou, ligou o carro e o barulho, o marido ouviu Tropeçando de cueca, apavorado ele saiu O plano concluído, pegou o carro, a mulher E deixou o traidor com o amante a pé Seguindo dessa mulher, deve ser escorpião Descobre qualquer coisa, dela não esconde nada não E o canal tem a parceria e o apoio da Tony Intel Comunicações Localizado aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmera de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera Fone 3682-8233 Link do site na descrição do vídeo Tamo junto, forte abraço do dia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau